Boa tarde a todas e todos. Às 14 horas e 30 minutos do dia 22 de agosto de 2024, havendo o número regimental conforme a edital publicada em 8 de maio, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Possibilidade de Convocação de Candidatos Aprovados no Último Concurso realizado pelo Rio Previdência. Queria pedir para estar conosco, em primeiro lugar, o doutor Alcione Menezes, diretor de Administração e Finanças, por favor. O doutor Marcel Glauduliste, é isso? Glauduliste, desculpe. Glauduliste, diretor jurídico. Saudar aqui e pedir para estar conosco a doutora Juliana Maria Diniz Cabral Benjó, nossa procuradora, nossa procuradora do Estado. Doutora Juliana, por favor. E dizer aos candidatos que podem vir para frente, por favor. E o Rio Previdência também. Eu vou passar a palavra para fazer a sua saudação inicial ao deputado Luiz Paulo, que foi o autor do pedido da audiência e que também vai... Eu vou apenas assistir aqui a fala do deputado Luiz Paulo, pedindo desculpa aqui aos candidatos, mas eu preciso estar em uma outra reunião também de comissão. Então, como o deputado Luiz Paulo é vice-presidente da Comissão de Servidores e também é o autor desse pedido, eu vou então ouvir os argumentos apresentados pelo deputado Luiz Paulo na reunião da Comissão de Servidores e, em seguida, vou transferir para ele para fazer a condução da audiência. Deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando primeiro a minha presidente, deputada Marta Rocha, eu queria cumprimentar a todos os presentes. Nós fizemos requerimento de formação, a nossa presidente, pedindo essa audiência pública, porque o tema do Rio Previdência, ele é, do ponto de vista das aposentadorias e pensionistas, recorrente em todas as audiências públicas que aqui fazemos, presidida pela deputada Marta Rocha, nas mais diversas áreas do Estado. Quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja na área da engenharia e arquitetura, que é a minha origem, sempre a questão da aposentadoria e da pensão perpassa esses pleitos. E o que nós verificamos é que o Rio Previdência luta com uma deficiência de quadros. E tem uma questão absolutamente relevante, tem mais do que uma, mas uma é muito relevante, que é a centralização das aposentadorias, que é uma das demandas mais frequentes. Porque se o Rio Previdência quer homologar uma aposentadoria, ele até hoje é dependente das informações de outras secretarias, que são morosas, muitas vezes incompletas, e quem paga por isso tudo é a pessoa que deseja se aposentar. E, para ver essa centralização, é claro, são programas computacionais, mas, evidentemente, também tem que ter reforço de pessoal. Esse é um dos temas centrais. O segundo tema, deputada Marta Rocha, diz respeito às finanças públicas, porque são as compensações previdenciárias. Nós temos funcionários públicos nas mais diversas origens. E esses encontros de contas precisam ser feitos, porque muitas vezes se aposenta aqui pelo Estado, mas está trazendo tempo de outros sistemas previdenciários. E o Rio Previdência dispõe de 2% da taxa de administração sobre as contribuições, que é um recurso que faz parte e que pode ser alocado exatamente como despesa de pessoal. É um concurso público que foi efetuado, que tem um cadastro de reserva com 56 aprovados de nível superior e mais do que 200 de nível médio. E o próprio Rio Previdência, quando eu digo Rio Previdência, a sua diretoria, vem discutindo a hipótese justa de um novo concurso público. Então, uma questão central é por que não utilizar o cadastro de reserva antes de abrir um novo concurso público. A doutora Juliana já é experiente em audiências públicas, porque daqui a pouco, daqui a mais 10 anos, poderia estar eu, a deputada Marta Rocha, não, mas eu aqui com duas bengalinhas discutindo a questão do cadastro de reserva do novo concurso sem ter resolvido o cadastro de reserva do concurso antigo. Só como exemplo, a semana retrasada, o CEAP deu posse aos concorçados de 2012. Teve um ato solene, etc., que concluíram o curso. 2012. A deputada Marta Rocha e eu fomos à Brasília anteontem, a procuradoria esteve presente, em audiência com o ministro Benedito Gonçalves sobre o tema concurso da Polícia Militar de 2014. Então, a gente está falando dos registros, é porque você não resolve um, faz um outro concurso, e aí você acumula problemas de dois concursos. Quero voltar ao CEAP, nós acumulamos, na verdade, três concursos. 2003, 2006 e 2012. Você veja... Então, essa que é a questão. Ora, então, a audiência pública versa principalmente sobre essas questões. E, por isso, fizemos questão de convidar a direção do Rio Previdência, evidentemente os interessados, alguns presenciais, outros de forma remota, e a nossa Procuradoria Geral do Estado, deputada. Eu queria, antes de passar a presidência, ao deputado Luiz Paulo, fazer algumas considerações. A primeira é dizer que o deputado Luiz Paulo é nosso decano, mas quando eu cheguei aqui em 2015, eu já vou para o meu terceiro mandato, a minha primeira atuação foi para resolver o concurso público da Polícia Militar de 2014. Quer dizer, ele tinha acabado de ser realizado, tinha tido problemas na escolha da empresa, a empresa não era do Rio, então, eu ousaria dizer que ele já nasceu com alguns ingredientes, doutora Juliana, para a sua difícil solução. Então, nós, ao longo desses 10 anos que eu estou aqui, nós conseguimos resolver vários concursos, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, resolvemos do CEAP, como foi colocado aqui, conseguimos resolver o plano de cargos e salários da saúde, e teve um momento nessa casa, e é nesse sentido que eu quero chegar ao Rio Previdência, teve um momento nessa casa, dois momentos muito difíceis que essa casa vivenciou alérgica, não estava aqui, mas estava no Palácio de Tiradentes. O primeiro foi a grave crise fiscal, que se taxou aposentados, pensionistas, se discutiu a venda e se vendeu a CEDAI, não com o voto do deputado Luiz Paulo e da deputada Marta Rocha nesses temas, mas isso foi feito. E o segundo momento foi quando nós trouxemos para cá, seguindo uma orientação que já estava acontecendo no governo federal, a discussão da previdência dos servidores públicos. Então, tivemos a lei de proteção social, que atingia os policiais militares e o Corpo de Bombeiros, nós tivemos a lei orgânica da Polícia Civil, nós tivemos a lei da previdência, como um todo para os servidores, a tentativa de acabar com a licença-prêmio, com o triênio, e de alguma forma acabou, porque só manteve aqueles que já tinham. E naquele momento, eu estou apresentando esse histórico para dizer que nós conhecemos de perto a importância do Rio Previdência, porque nós precisávamos de informações para que pudesse nos dar base para basalizar as nossas decisões. E eu quero fazer até uma referência aqui ao doutor Sérgio Aureliano, que foi uma figura muito importante aqui nessa casa, porque nós tínhamos as ideias, discutíamos com ele, e ele poderia sempre nos dizer que aqui nós podemos chegar, que aqui não podemos. Então, isso foi muito importante. E aí, nós, enquanto servidor público, por mais que nós vejamos sempre o Rio Previdência como algo que nos assusta um pouco por conta das nossas... a dependência que hoje o governo do Estado tem, tudo isso, nós reconhecemos o valor e a importância dos servidores do Rio Previdência, os servidores que cuidam da gente, que o que faz o Rio Previdência numa gestão eficiente é exatamente cuidar dos servidores públicos, que é o melhor retrato que a administração pública possa ter. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante que o deputado Luiz Paulo quer elogiar a sua iniciativa, é muito importante que nós consigamos, nesse momento, não agredir o Rio Previdência, que nós possamos somar forças com o Rio Previdência para que nós sejamos aqui uma voz para poder melhorar os recursos humanos existentes dentro do Rio Previdência. Acho que isso vai ser bom para o Rio Previdência, acho que isso vai ser bom para o governo do Estado e, por ver, de consequência, a eficiência desse órgão vai cuidar melhor dos servidores. E uma questão que nós temos sempre enfrentado é essa concentração de informações. Nós vimos isso, por exemplo, na implantação do PCCS. Não sei se o deputado Luiz Paulo vai se lembrar disso. Algumas secretarias estão dentro do Rio Previdência, outras são autônomas. Então, eu acho que, de qualquer jeito, o Rio Previdência precisa dar essa orientação macro. Então, eu espero que a reunião de hoje, eu tenho certeza que, com a sabedoria, com a competência e com a liderança do deputado Luiz Paulo, ela vai ser bem efetiva e a gente vai sair daqui com algum olhar, com alguma direção para tentar solucionar essa importante questão que é aproveitar. Vou dizer para vocês o que eu digo para os policiais. Eu vejo, doutora Juliana, nessa questão dos concursos, candidatos tão devotados, candidatos que querem tanto colocar uma farda, que querem tanto prestar serviço público. E eu acho que com vocês, até vocês chegarem aqui, eu falo assim, nossa, que gente jovem. Então, com vocês, eu acho que isso vai acontecer também, que eu vejo em vocês essa dedicação, esse devotamento para fazer parte do quadro de servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, deputado Luiz Paulo, por presidir. Sei que vai ser muito bom, com certeza. Tchau. Sucesso, Júlio. Bom, eu vou iniciar, evidentemente, pelos doutores Alcione e Marcel, aqui do Rio Previdência. Eu vou colocar algumas questões e, ao critério dos senhores, os senhores, se puderem responder, respondam se não puder. Se eu não tenho conhecimento disso, depois, enfim. Bom, mas eu listei aqui algumas questões. Primeiro, era interessante a gente conhecer qual é a vacância do Rio Previdência para nível superior e nível médio. Porque se a gente tem ali no cadarço de reserva, 56 de superior e mais de 200 de nível médio, é necessário a gente saber a vacância. a gente não está falando em criar novos cargos. É de preencher de cargos já existentes. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda é que o... da taxa de administração de 2% sobre a contribuição, isso deve estar, no dia de hoje, uns 150 milhões por ano. É um pouco mais. Porque o meu último número era de 2023. Mas por aí. Que percentual desses 2% está alocado em gestão de pessoal? porque essa taxa de administração ela não... ela, evidentemente, está no orçamento, mas não é um dinheiro que, em tese, vem da fonte 00 ou tesouro. Na medida que você aumenta o nível de contribuinte, você também aumenta, você cresce na mesma proporção o recolhimento da taxa que é valor fixo de 2% sobre as contribuições. Então, essa é a segunda questão. a terceira é em que nível de fato o Rio Previdência estaria preparado como está hoje em termos de número de funcionários para enfrentar uma centralização efetiva das aposentadorias e também para enfrentar a questão da compensação previdenciária que são recursos para entrar nos cofres do Rio Previdência. O que me parece, a mim me parece, que o quadro do Rio Previdência seria insuficiente para dar conta a contento de todas as tarefas adicionadas dessas duas. A quarta questão, que é a síntese da nossa audiência pública, considerando a vacância existente, que os senhores ainda vão dizer qual é, se os senhores estão de fato estudando a hipótese de convocar novos servidores através do cadastro de reserva. E a quinta questão, que é uma observação minha, muitas vezes o dirigente que senta na cadeira, ele acha que deve fazer um novo concurso, esquecer o passado, porque o mundo começa quando ele senta na cadeira de gestor. É um ledo engano, porque um novo concurso vai passar pelos mesmos óbices que passa qualquer concurso público. Vai ter alguém que não vai ficar satisfeito com o resultado, vai ter erro na prova, vai ter questão anulada, e o concurso vai se postergando. Então, no meu entendimento, é sempre melhor usar o banco de reserva do que abrir um novo concurso público. Porque, em geral, quem abre um concurso público, e é o gestor hoje, não será o gestor quando esse concurso público se concluir. não é? Então, primeiro, eu colocaria essas cinco questões para os senhores responderem, e depois eu pergunto para a doutora Juliana. Boa tarde a todos. Em relação à primeira pergunta sobre a vacância, a lei complementar 146 de 2013 estabeleceu que o Rio Previdência tem um quadro de 400 servidores, 170 especialistas e 230 assistentes, um quadro de 400 pessoas. E, atualmente, nós temos 303 servidores efetivos. Dividido como? Entre superiores e médio? Eu não tenho esse número aqui. Não sei se a Dalva tem esse número. A Dalva é a agilante de RH. Você tem aí, Dalva? Só para a gente ver. Para desaglutinar os 303. Então, 158 assistentes, é, está aqui. 158 assistentes e 119 especialistas. 151 e 158 assistentes previdenciários. E 119 especialistas em previdência social. O que que é aí o nível superior? O nível superior é especialista. É especialista. E só acrescentar um, deputado, o concurso 2013 e 2014 abriu 50 vagas para assistente e 35 para especialista. Estava previsto no edital. é, no próprio ano de 2014, é, no próprio ano de 2014, foram convocados 50 assistentes e 35 especialistas. É, posteriormente, em 2015, foram convocados mais 46 assistentes e 24 especialistas. e, posteriormente, entre 2021 e 23, mais 36 assistentes e mais 30 especialistas. Do total, o concurso foi aberto para 50 assistentes, foram nomeados 132 dos 50. E especialistas, o concurso era para 35 e foram nomeados 89. Então, a vacância é essa. Na minha conta aqui, em tese, você tem uma vacância de 72 para os assistentes e de 51 para os especialistas. Está certo? É isso. Esses os números. Bom, a primeira parte da pergunta é respondida. Aí, eu lhe perguntei, mesmo havendo esses preenchimentos parcelados, hoje, o Rio Previdência, a ordem de grandeza, está com 100 funcionários a menos que o seu quadro ideal, a diferença de 400 para 300. E há essas duas questões, além de todas as rotinas do Rio Previdência, as duas questões centrais da centralização e da compensação previdenciária. Esses 300 funcionários, no meu entendimento, não estão dando conta desse volume de trabalho. Então, eu queria saber, os senhores são os dirigentes do Rio Previdência, se os senhores estão, de fato, necessitando de complementar esse quadro. sem dúvida, mão de obra nova sempre é importante. Existe o interesse do Rio Previdência em, já emendando na resposta da quarta pergunta, existe o interesse do chefe, do presidente do Rio Previdência em convocar, mas existe uma dúvida jurídica sobre a validade ou não do concurso. Esse é o cerne da questão. Isso nós vamos chegar daqui a pouco, na doutora Juliana. É isso que já é insegurança para o presidente do Rio Previdência. Sim, mas vejam só, nós estamos aqui, como disse a doutora Marta Rocha, para tentar trabalhar na mesma direção. Eu não posso chegar e demandar à doutora Juliana se os senhores dizem assim, nós não temos interesse, porque aí a gente tem que procurar outros canais. Se os senhores têm interesse, a gente vai daqui a pouco demandar. Então, o senhor estava me dizendo que a direção do Rio Previdência, para não me dar uma pessoa, tem o interesse de completar essa vacância. Então, eu acho que os senhores me responderam. A quinta pergunta está no bojo dessa quarta. Agora eu vou passar para a doutora Juliana. Doutora Juliana, esse concurso é de 14. como ele aqui colocou, tivemos uma, duas, não, uma, duas, quatro convocações, uma, duas, três convocações. Uma em 14, outra em 15, e depois entre 21 e 23. o concurso está em pé em negócio popular. O que a senhora acha? Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Boa tarde, colegas do Rio Previdência. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, dialogando com essa casa. gostaria de agradecer também toda a parceria de sempre, a atenção aos projetos de lei que são encaminhados pelo Poder Executivo e o interesse também dessa casa em trazer sempre este assunto com normas novas que resguardam os interesses da população em geral, mas em especial dos servidores públicos. Quanto à pergunta se o concurso está de pé, nós temos conhecimento de diversas normas que foram elaboradas inclusive por iniciativa parlamentar, suspendendo a validade dos concursos e também da aprovação de um projeto de lei encaminhado pelo próprio Poder Executivo que suspendeu a validade do concurso até o fim do regime de recuperação fiscal. mas, assim, o estudo está sendo elaborado especialmente nos causa certo desconforto essas convocações que foram feitas ao longo do prazo de suspensão, ou está suspenso ou não está suspenso. Então, nós estamos ainda estudando tudo isso sempre diante de um interesse que é nosso, claro, porque a Procuradoria Geral também faz parte do Poder Executivo de prover os cargos vagos. Qual é a forma desse provimento? Como vamos fazer isso à luz da Constituição? Que não é uma opção minha, a Constituição ela fixa um prazo máximo de validade dos concursos de quatro anos, justamente presumindo que a edição, a realização de novos concursos fazem com que os servidores sejam mais atualizados nos conhecimentos e, enfim, isso não é uma opção da Procuradoria, é uma opção da Constituição. Enfim, respondendo à pergunta de V. Exª, estamos estudando o assunto. Não há uma posição da Procuradoria ainda sobre a validade do concurso. A pergunta agora é para os dois. O senhor sabe me informar se o Rio Previdência formalmente fez alguma consulta à Procuradoria-Geral do Estado sobre a validade do concurso? Sim, foi feito, chegou um ofício do Rio Previdência do ilustre deputado Rodrigo Amorim indagando especificamente sobre a validade do concurso do Rio Previdência. Foi feito um parecer no Rio Previdência que foi submetido à PGE no final do mês passado, no final de julho. Então, a PGE está no prazo ainda regulamentar de apreciação do parecer. O senhor poderia nos fornecer o número do processo C? Não, não precisa ser agora. O senhor nos encaminha ao deputado da Marta Rocha para a gente também achá-lo lá na Procuradoria. Porque é mais fácil com o número do processo C do que procurar aleatoriamente. Porque a procura... E a gente pode também falar com o Procurador-Geral para tentar acelerar o encerramento desses estudos e ter um parecer conclusivo. Então, acho que é fundamental nesse processo C. E aí, doutora Juliana? São duas coisas diferentes. mas que estão no bojo dessas discussões. Um, é essa questão exatamente da prescrição dos concursos. E que fez com que uma série de legislações acontecessem e tendo como mote central a pandemia. acabei de dizer aqui que a gente superou o concurso de 3, 6 e 12. Claro que o concurso de 12... No primeiro momento, desculpe interromper, mas no primeiro momento se tinha visto o estado de calamidade pública, em 2016, depois... Foi se agravando. Isso somou dois fatos. e foi bom a senhora trazer o fato de 16. Porque, se a gente olhar o trâmite desses processos, alguém vai, em algum momento, escrever o seguinte. E o regime de recuperação fiscal? Não é um empecilho? Está acontecendo em tudo. O primeiro regime disse que você não podia criar cargos novos, mas nada impedia que você completasse as vacâncias. E aí o governo andou compensando cargos. tirou da saúde, tirou de diversas áreas para compensar outros que tiveram, ficou pior a emenda do que o soneto. Então, sobre esse foco, que seguramente alguém vai botar nos autos ou vai pedir para utilizar a Comissarf, ou vir a Comissarf, Comissarf, a senhora sabe bem, mas a gente está falando para as pessoas aqui, é a comissão que acompanha o regime de recuperação fiscal, onde tem um triunvirato que manda mais que o governador, que o parlamento, etc., inclusive com um funcionário do Estado fazendo parte desse triunvirato. É um funcionário do Estado, um funcionário do TCU e outro do Tesouro Nacional. Mas a gente vive um momento ímpar também sobre esse ponto de vista, que é o PLC 121 de 14, de 24, desculpe. Eu acompanho isso cotidianamente, porque uma das nossas lutas aqui dentro é que nós, do Estado, nós não temos saída, a não ser renegociando a nossa dívida para que nós não paguemos mais o juros exorbitantes de 4% ao ano. E esse PLC 121 de 24, que é do senador-presidente do Senado, já aprovado no Senado, ele diz o seguinte, no parágrafo quinto do artigo acho que é o terceiro, parágrafo quinto do artigo terceiro, ele diz o seguinte, ausentes cujo ingresso no regime de recuperação fiscal tenha ocorrido até 31 de dezembro de 23, que é o nosso caso, a gente entrou no regime duas vezes, e que aderirem ao Propag, Propag é um nome bonito que foi dado ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado e protocolar e pedido de sua exclusão do referido regime até o prazo do parágrafo primeiro do artigo segundo, será concedida a possibilidade de incremento gradual entre o valor devido às prestações e aí e aí vem as reduções devidas. O que que está dizendo a lei que falta ser aprovada pela Câmara, foi aprovada pelo Senado, mas que eu não tenho dúvida que também será aprovada pela Câmara, não posso garantir que seja com esta redação que saiu do Senado para a Câmara, que aliás também só foi publicada ontem, mas ele diz o seguinte, olha, se você aderir ao Propag, você sai do RRF, e aí você não vai ter mais vigilância, vai, vai ser os relatórios semestrais encaminhados ao Tesouro, mas que vai avaliar receita primária e resultado primário. Então, as análises serão globais para as despesas não crescerem acima das receitas, deixa de ser cada exame pontual. Então, essa questão, por mais que a gente diga muitas vezes lá na Comissária, que a receita, por isso eu perdi um percentual que ele ainda não respondeu seguramente, que ele não tem esse valor, que percentual da taxa de administração de 2% está alocado para a despesa de pessoal, isso ele vai fornecer a posteriori. Mas por que isso? Para demonstrar que nós não estamos fazendo aumento de despesa, porque estaria dentro dessa mesma fonte. Mas, ao mesmo tempo, o regime de recuperação fiscal tende, e isso vai ser decidido agora, porque o prazo que está aqui dentro do projeto de lei para você resolver essa demanda é 31 de 12 de 24, não vai ter mais o regime como empecilho. E sendo o Rio Previdência não gastador da fonte 00, porque a fonte 00 no Rio Previdência só se aloca quando o Royalty e a participação especial é inferior ao tamanho da folha, não do Rio Previdência, ao tamanho da folha de nativos e pensionistas. Aí entra a fonte 00 de forma suplementar. Mas, por causa de outras guerras a não fiscal, o Royalty e a participação especial têm se portado de uma maneira muito convincente, não só pelo câmbio do dólar a mais de 5 reais, como também pelo preço do barril de petróleo. Então, essa questão que sempre é um óbice tende a se superar mais facilmente. Então, percebo eu que a questão central, e aí a doutora Juliana me corrija se eu estiver errado, passa a ser a interpretação legal da Procuradoria Geral do Estado. Concorda com isso? A gente está sempre submetido ao Comissar, então não posso falar pelo Comissar. Não, sim, mas estou falando... Não, a mim me parece... No Comissar, no Comissar nosso aqui, porque tem dois Comissar, tem o Comissar da União e o nosso. No nosso aqui, eu tenho assento, porque a Assembleia se faz representar por dois representantes, e eu sou um deles. E eu sei também ser bastante convincente, porque sabe a Secretaria de Fazenda que eu também acompanho isso diariamente, até porque é uma questão minha de compromisso com o meu mandato, eu tenho certeza econômica total que enquanto a gente estiver pagando juros de 4%, ele não sai do buraco de nenhum. O que fica a barra de fazer com o Rio Grande do Sul é uma piada, porque diz para você assim, te emprestei o dinheiro com IPCA mais 4, você vai ficar três anos com o prefeito do Rio Grande do Sul sem me pagar, só que tem que estar fazendo a correção monetária e o juro. Quando você puder pagar daqui a três anos, você que está quebrado no ato. Então, é um pouco também o que o regime fez para nós. A gente cada vez está devendo mais. A nossa dívida hoje é 168 bilhões de reais. se eliminar que nós ganhamos recentemente, nós, o Estado, do ministro Toffoli, que suspendeu o pagamento do juro da dívida em 2024, se a gente fosse pagar o juro da dívida de 2024, ela seria, tradicionalmente, 6,4 bilhões. Como o Estado descumpriu alguns quesitos do regime, o ministro nos multou em mais 30%. A gente pagaria 9,6 bilhões de reais. Então, a gente estaria fazendo audiência pública hoje porque os salários estariam atrasados. A liminar decidiu o quê? Que nós pagássemos em 2024 aquilo, mesmo valor que a gente pagou em 2023, 4,5 bilhões de reais. Então, ganhamos uma sobrevida. mas, se isso não mudar, a sobrevida acaba. Então, estou trazendo a sua torna também, propositadamente, porque, como aqui é uma questão de concursados, e não existe a fantasia que o Estado não quebra. o Estado quebra. Eu estava à disposição, eu não era deputado, eu era engenheiro do Estado, ocupava uma secretaria, uma diretoria de engenharia no município da capital, em 88, e o município foi obrigado a decretar falência, porque a sua receita passou a ser muito menor que a despesa, porque, naquela época, o prefeito indexou os salários à inflação, mas não indexou o IPT1 à inflação. Aí não tem matemática que feche. Então, o Estado quer. A gente assistiu isso aqui em 2016. o que a gente luta aqui é gestão com responsabilidade. Tem que ter meta fiscal, tem que ter responsabilidade, mas não é o servidor público que é o responsável por essa enxurrada de mais gestões que a gente vem tendo ao longo de muitos e muitos anos. E sob coação, que é sob coação, que os governos vêm aceitando esse regime, porque o outro no regime se mantém quebrado, aí você aceita um juro dessa grandeza. Então, também estou trazendo essa questão para a gente não se deixar impressionar com esse discurso do regime, porque o que eu estou falando aqui é o que está acontecendo. Essa relação que eu estou aqui é a relação que foi publicada ontem do Senado para a Câmara, porque o projeto recebeu emenda, teve que aparecer da CCJ, se alterou o primeiro. E, recebendo dos senhores o número do processo, sei, aí eu vou propor à deputada Marta Rocha que a gente converse com o nosso procurador-geral, convidando, evidentemente, a doutora Juliana, para ver se acelera essa questão lá dentro da procuradoria, porque eu acho que o momento é extremamente também oportuno. É claro que, por outros canais, do presidente da casa, temos que sensibilizar a maior autoridade do Estado, que é o próprio governador. Então, também tem que ser dito isso, porque, no final, a última caneta disso tudo é a do governador. Eu sou um deputado de oposição, mas não sou eu que não vou reconhecer que quem decide, tendo juridicidade, é o governador. Por isso que a gente fez questão de fazer essa pergunta à direção do Rio Previdência, porque a direção do Rio Previdência expressa em uma audiência pública até certo ponto a opinião formal do Estado que está sendo governado por um governador com a sua equipe de secretários e diretores. Dito isso, eu vou aqui abrir para quem quiser fazer alguma pergunta aqui à nossa mesa, quer seja ao Rio Previdência, quer seja à nossa procuradoria, quer seja a mim. Eu gostaria de perguntar a outra... Dá o microfone para ela, por favor. Eu gostaria de perguntar boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu quero saber qual é a quantidade de extra-quadros que o Rio Previdência possui atualmente. Vocês têm essa informação? por favor, se puderem responder agora, ótimo, se não puder, encaminhar a resposta. Como é que é o seu nome? Perdão? Meu nome é Renata. O Rio Previdência tem hoje em dia 104 servidores extra-quadros. 104 extra-quadros. E, para completar a sua pergunta, e 53 cedidos. Obrigada. O balanço tem mais do que saiu, o dobro. Volto a dizer, a questão que a senhorita levanta é absolutamente pertinente. Porque uma das questões que nos motiva aqui na comissão... A deputada Marta Rocha preside a Comissão de Servidores Públicos. A nossa briga é sempre pelo concurso público. Porque o Estado, não estou falando do Rio Previdência, está eivado de cargos comissionados. E eu vejo no diário oficial, com todo o respeito à doutora Juliana, até a mesma, até a nossa adulta procuradoria fazer transformação de um cargo em 10 e dizer que não tem aumento de despesa. Isso é uma rotina. Essa mágica ainda existe. Se tiver um cargo de 10 mil reais e se você desdobrar em 10 cargos de mil, primeiro, que quem irá trabalhar ganhando menos que o salário mínimo? É até a mãe propriedade. você está em um cargo comissionado, não tem salário, ganhando menos que o salário mínimo? Imagine que sim, o cara aceite lá por mil. Quanto vai gastar de encargos especiais? Então, isso é um blefe. E como é que você conserta isso no tempo? Chamando os concursados e fazendo novos concursos. Não tem outra alternativa. para a gente ter um funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. A procuradoria, por fazer parte também do mundo do judiciário, não abre mão disso. Todo ano tem concurso para procurador. E cá entre nós, pelo menos, nunca fiz esse concurso, porque eu sou engenheiro, não posso fazê-lo, mas é tido com um dos mais difíceis para quem é do mundo jurídico. Como é que procede a defensoria, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça? Da mesma forma. Por quê? Porque eles se titulam e o são funções de Estado, como também são delegados de polícia, auditores fiscais. Então, não tem, e a Constituição é muito clara, não tem instrumento melhor para fazer gestão de pessoal que não seja o concurso público. Então, a sua pergunta é pertinente, porque, mesmo que ele respondesse já com os outros 53 que também estão à disponibilidade de outras instituições, o Rio Previdência, em tese, está com uma força suplementar de extraquado de 50, 60, 100 menos 50, mostrando claramente a necessidade de complementar esse quadro. Mas, esses números não são necessários de demonstrar, porque já foi relatado pela própria direção do Rio Previdência, que ele realmente precisa e quer complementar. Continua aberta para alguma outra questão que vai ser levantada. não tendo mais questões para serem levantadas, eu pergunto ao nosso diretor do Rio Previdência se pode me ceder esse documento, porque eu não fiquei anotando os números, e para fazer aí as suas questões finais, etc. agradeço imensamente o convite, deputado, e reafirmo a posição do Rio Previdência de ter interesse, eu sou procurador de Estado, sou servidor público, ao ser procurador de Estado, tem uma colega da doutora Juliana, eu não sabia. O cargo de diretor jurídico é exclusivo de procurador de Estado, sou servidor público, e sei a importância de valorizar o servidor público, a mão de obra super qualificada, são pessoas que estudaram, comprometidas com o serviço público, e reafirmo o interesse do Rio Previdência em fazer contratação, e essa posição que me foi passada pelo presidente, existe uma manifestação jurídica aguardando conclusão sobre a possibilidade ou não de chamar as pessoas. Perfeitamente. Bom, eu fico, eu não sabia que o senhor era o diretor jurídico, eu achei que o senhor era um diretor administrativo. Diretor administrativo aí. O senhor é o administrativo, ele é o jurídico. Eu sei que a procuradoria em cada área jurídica tem um procurador, e acho absolutamente louvável, porque se não fosse assim, imagine no mundo jurídico, cada um tem uma interpretação diversa, salada de frutas que isso seria. Então, é importante a unificação do pensamento. E, sendo o senhor um croata, que já experimentou um regime socialista, não pode ser contra o Estado, por definição. Pode não ser contra o Estado totalitário, mas o Estado necessário, tenho certeza que vossa senhoria o é. Bom, então, eu agradeço a participação de vocês. Achei que, do ponto de vista do Rio Previdência, foi bastante satisfatória as respostas que os senhores deram, principalmente, afinal, no interesse do Rio Previdência. queria agradecer à doutora Juliana, e a senhora pode ter absoluta certeza que a deputada Marta Rocha e eu vamos procurar o nosso procurador-geral para conversar de uma forma de acelerar essa decisão com a ótica que seja favorável ao chamamento dos concursados. Essas conversas são sempre muito positivas de somar esforços e queria dar aqui um exemplo. Há 15 dias atrás, não tem mais que isso, na sala do presidente, fizemos uma reunião com a deputada Marta Rocha, eu, deputado Amorim, deputado Márcio Galberto, tinha aquele deputado Giovanni Ratinho, tinha um de Caxias, um, 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 assessoria do, bom, esqueci, o procurador-geral, o doutor Renan, e um procurador de pessoal, que eu esqueci um nome, é mais jovem, não é do concurso do Renan, é bem mais, mais recente, não é? E deputada Marta Rocha e eu também, sobre o concurso de, de 14, da Polícia Militar. e o que que consertamos lá com a com a procuradoria? Um concurso absolutamente atípico, porque foram anuladas três questões de histórias, são 400, aproximadamente, todo mundo foi para a justiça, judiciário do Rio, judiciário não tem isso unificado, nem pode tê-lo, tem 40 que tiveram decisões favoráveis, teria outros 400 que teria decisão contrária. Bom, entendo eu, a questão de ozonomia, bastou ter um favorável, que as questões se anulam, e quantos pontos, para todos os outros terem. Mas a procuradoria, mediante miríades de decisões, ela nos sente confortável de decidir qual é o caminho. E uma um desses processos é impetrou o mandato de segurança aqui no Rio, e o mandato de segurança não foi acatado, porque, segundo o TJ aqui, o prazo do mandato de segurança estaria prescrito. Aí a parte recorreu ao STJ. E o MP Federal emitiu o seu parecer no processo, do seu ponto de vista da forma, dizendo que o prazo de prescrição do mandato de segurança não era verdadeiro, consoante decisões pretéritas do próprio STJ sobre contagem de prazo. E, no mérito, ele achava claro que a Constituição apoiava a isonomia. E o processo caiu nas mãos do ministro Benedito Gonçalves. e nós marcamos, pedimos uma audiência a ele e marcamos para ir lá. E fomos quarta-feira, né? Quarta-feira. Deputada Marta Rocha, eu, o procurador da casa e a procuradoria enviou uma procuradora que fica em Brasília. Eu esqueci o nome. Bom, e conversamos muito lá. E o que agora o nosso petitório no final, a gente não vai pedir ao ministro para dizer, decida a favor da gente. É que agilizasse. E, para surpresa positiva, ele decidiu a questão da prescrição e já publicou hoje. Em 48 horas, ele decidiu que o mandato de segurança não está prescrito, porque existe uma decisão do STJ, inclusive que ele foi o relator, dizendo como é que conta a prescrição e o mandato de segurança, e que não é como entende o TJ aqui. Devolver o processo para o TJ agora examinar o mérito. Se o TJ disser que o mérito é bom, ótimo. se disser que é ruim, a gente recorre e o ministro já está prevendo para ser o relator. Mas, veja, isso tudo nasceu de uma combinação, todo mundo tentar uma saída para dar conforto à procuradoria e ao próprio governador de depois dizer, olha, cometeu improbidade, assumiu um risco sem ter a segurança jurídica. Por isso que, muitas vezes, as audiências públicas parecem coisas vazias, mas não são. É para tentar todo mundo marchar na mesma direção. Então, nesse sentido, eu também agradeço a apresentadora da doutora e dos senhores e também de todos aqueles que nos assistiram pela TV Alerja e das representações aqui dos concursados e dou por encerrada a nossa audiência pública. Só lembrando... Antes do senhor encerrar, só gostaria de dizer que a procuradoria está aberta, que tenho certeza que o doutor Renan receberá a vossa excelência e a deputada Marta Rocha com muito prazer. eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. O doutor Renan, quando veio aqui há 15 dias atrás, exatamente afiançou essa posição. Mas, volto a dizer, eu preciso, doutor procurador, o número do processo sei, para que a gente possa conversar com a procuradoria na hora que a gente marca a audiência, o processo está à mão, tudo direitinho. muito obrigado e está encerrado a nossa audiência pura. Obrigado.